Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um... Bom, pessoal, o vlog de hoje, mano, vai ser um vídeo muito massa que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Por quê, gente? Porque hoje nós vamos fazer um minigame aqui na casa. E um minigame com todo mundo! Yes! Exatamente! Bom, temos aqui Juninho, eu, Ana Mosconi, Carolzinha, Rafa, Joãozão, Virgínia, Vitinho e o Arão Chá. Muita gente aqui pra fazer esse minigame, tá? Porque realmente eu tava querendo fazer um minigame aqui, tipo, o Impostor, o Assassinos, com todo mundo da casa. E hoje eu criei um minigame, velho, nossa senhora, muito louco, que se chama O Lobo e o Caçador. Como que funciona O Lobo e o Caçador? Nós vamos ter aqui uma cumbuca e aqui nessa cumbuca tem diversas palavras, diversos papéis. Nesses papéis tem um caçador, um lobo e o restante é inocente. E aí quem tirar o caçador vai contar até 20, 30, sei lá o quê. E aí o lobo vai se esconder. O lobo vai se esconder pela casa, vale a casa inteira. E aí o caçador vai ter que achar o lobo. Porém, os inocentes vão estar andando por aí, andando pela casa. Pode andar a casa inteirinha e tal, tipo, pode andar qualquer coisa. E o lobo tem o objetivo de pegar a pessoa, morder a pessoa. Como que ele vai morder a pessoa? Vai morder? Não, não vai morder, vai só encostar. Quando a pessoa encostar, cai. E aí o lobo conseguiu fazer uma vítima. Tem que fazer sete vítimas pra ganhar o jogo. E as vítimas que caem não pode gritar. Não pode fazer nada, só cai, entendeu? E vamos ver quem vence. O caçador tem que pegar o lobo e o lobo tem que pegar as sete vítimas. Quem fizer isso antes, ganha, ok? Pode ser que tenha ficado um pouquinho embaralhado na cabeça de vocês, mas a hora que vocês conseguirem ver a gente jogando, vocês vão entender. Fechou? Então vamos que vamos, galera. Ó, vamos pegar aqui um papel. Vamos lá. Mas a galera precisa deixar muito like. Não, não, tem que ter 100 mil likes. Tem que ter 100 mil likes, porque se esse vídeo aqui... Se esse vídeo aqui tiver 100 mil joinhas, galera, a gente pode fazer mais minigames aqui na casa. A gente pode fazer o impostor com todo mundo, que a galera curte demais. Os vídeos, mano, pegaram mais de um milhão já. O próprio assassino, que tem vídeo com 4, 5 milhões. Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. Na piscina. Enfim, tem muita coisa pra fazer. Então, arrebenta de like. Se inscreve no canal pra gente chegar 25 milhões. E o horário de vídeo é meio-dia, 2, 6 e 8. Fechou? Então, é isso aí. Agora, vamos lá. Vamos tirar, vamos tirar. Tirei o meu. Vamos lá. Tirem aí, tirem aí. Lembrem que o lobo não fala quem é, hein? Não fala quem é o lobo e tal. E é isso aí. Bom, ok. Vamos ver. Deixa eu tirar aqui. Já viram já o de vocês? Já. Sim. Eu sou o caçador, ok? Caçador. Então, beleza. Eu vou ser o caçador. E quem são os inocentes aí? Ah, não. Vai que o lobo já cai, né? Então, beleza. Maravilha. Só que vocês já podem andar. Tá? O lobo vai se transformar no meio do caminho. E eu também não posso ficar assim, né? Eu tenho que virar um caçador. Então, agora sim, mano. Agora eu virei um caçador top demais. Aqui é um caçador moderno porque, né? Tô com o tênis no pé. Bom, vamos lá. Eita, caramba. Será que esse daí é o lobo já? Esse daí é o lobo? Será que é o lobo? Porque se for o lobo eu já reconheço, hein? Bom, já tô vendo todo mundo aqui. Ai, desgrana. Eu achei que era você e o lobo. De só o caçador? De só o caçador. De cabelo azul. Aham. Vamos ver. Vamos ver. Rafa tá aqui. Mentira que o lobo é a Virgínia. O lobo é a Virgínia. Bom. Ótimo. Nossa, achei que tinha visto o lobo, gente. Achei que tinha visto o lobo. Não avistei. Não avistei o lobo. Só vejo inocentes por aqui. Bom, eu vejo o inocente ali na moita, né? Eu vejo o inocente ali na moita. Tá tudo bem aí, inocente? Tudo bem. Tá tudo bem aí? Tudo certo. O que você tá parado aí? Tá esperando alguma coisa? Tô só observando. Tá esperando ser atacado? Só observar, só observar. Ah, entendi. Vamos ver. Nossa, achei o inocente aqui, não. Vamos ver, gente. Opa! Viou alguma queda ali. Viou alguma queda. Vem, 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 vem. Vou pegar. Vou pegar. Ah, vem aqui no lobo. Nossa. Peguei! Peguei! Peguei o lobo. Você pegou, mas eu já matei muito de inocente. Sério? Devorou vários? João, Rafa, Ana, Carolzinha. Nossa. Vamos dar uma olhada lá, galera. Qual foi o estrago deste lobo? Vamos ver. Ó. Nossa Senhora. Aqui o lobo fez a festa, hein? Ana Mosconi. Vai devorar o lobo. O que mais? Carolzinha foi devorada pelo lobo. E a Rafa foi devorada pelo lobo. Algum de vocês foi? Não, não foi. Caraca. O João foi devorado pelo lobo? Ela também se vai repetir. Enfim, João, o vídeo é sem o golinho inteiro, né? Tá lá. Ok. Bom, ok. Então, beleza. Elas, né, foram devoradas, mas eles não foram. Então ganhei essa rodada. O caçador ganhou. Eu devorei mais. Não, devorou mais, mas você tinha que devorar todos para ganhar. Eu falei isso. Ah, que roubo. Bom, enfim, gente. É melhor o caçador, então. Então, beleza. Quer ser agora o caçador? Quer? Não, eu quero tirar. Ok, então. Maravilha. Galera, vamos que vamos tirar para a segunda rodada. Então, vamos lá, galera. Agora vamos para a segunda rodada. E essa rodada a gente vai colocar um negócio diferente. Nós vamos colocar que o lobo, ele vai ter a própria visão. Ok? O lobo vai... Mano, vocês vão acompanhar o movimento do lobo durante a rodada. Fechou? Então, basicamente é isso. Agora vamos lá. Vamos lá. Ó, se eu for o caçador de novo, não vale. Se você for o lobo de novo, não vale, tá? Então, tira aí. Vou ser o último, vou ser o último. Ok. E tirei... Opa, tirei aqui. Vai lá. Beleza. Vamos ver agora qual é o papel de cada um. Então, beleza. Vamos ver aqui. Já viram aí? Já. Bom, deixa eu ver. Ok. Ok. Dessa vez eu não sou o caçador. Você não é o lobo? Então, maravilha. Agora, quem é o caçador? Fio. Oh! Então, maravilha. Pode se vestir de caçador, que agora... Mano, agora vamos ver quem que é o lobo. Fechou? Todo mundo já pode andar e partiu, galera. Acompanhem a câmera do lobo. Hora de caçar. Lobo, estou indo! Eu sou o lobo. Já estou vendo. Uma inocente. Ou seria a Chapeuzinho Vermelho. Estou vendo, estou aparecendo. Está rindo do quê? Bom mesmo. O que for... Vai ser eu quem vai te salvar. Avistou o lobo em algum lugar? Não. Não vi nem o lobo aqui no vilarejo. Você, avistou o meu lobo? Por isso, você vai não. Tá. Eu vou confessar que eu estou com pouco de medo. Eu estou com medo de... Nossa, quem é que é o lobo manco aqui? Nossa, é o queijo minhas. Lobo! Lobo! Você era o seu lobo por acaso? O barulho foi esse? Foi o espirro de um anão? Ou foi o lobo? Cadê todo mundo? Ai, tem uma aqui. Dormir, vai. Lobo! O barulho foi esse cara. O barulho foi esse cara. Foi o que aconteceu? Ai... Return that we were doing for it. Help me. Always, we are going for it. O barulho foi esse cara. Vamos lá. Começou. Meu deus! Eu avisei para essa mocinha Por favor, você me conhece fazendo um favor Perimentos graves Você não fica andando na risada aí Vamos lá Você teria por acaso algum globo? Um globo? Um globo? Por que? Não sei, né? Vocês estão andando, cara O que é esse? Você está perdendo um outro moço lá na área da varanda, Paula Ela não veio aí no outro lado, Paula Viu? Se for o que eu estou pensando, foi uma caça grande Oh, meu deus! Foi mordido, me ajude Eu fui mordido Felizmente sou um caçador Não consigo te ir Não, mas vai atrás do lobo Pegue o lobo Pra onde ele foi? Foi pra lá Eu vou pra lá então Confio você E aí Posso que... Se for o que eu vou fazer Força de um papo Aaaaah Se for o lobo Aaaaah Aaaaaah Aaaaaah Nossa, meu Deus Nossa, levei um capote Caia Caia, caia E caia, nossa senhora Meu Nossa, cansei Caraca, vei Juro, eu fiquei escondido E mano, consegui ele Também já foi, tá? Eu vou ir Nossa senhora, essa agora eu peguei Saiu mordeão geral Peguei Era Moscone, Virgínia Depois eu virei Peguei o Anão e o Vitinho Meu Deus, essa rodada foi doida Vocês acompanharam tudo Todos os meus movimentos aqui Mas no fim você foi caçado, não liga para os outros Verdade o final do caçado? Bom gente, então esse foi o vídeo de Lobo e o Caçador Tá, tipo, mano, eu espero que vocês tenham gostado desse minigame Muito massa mesmo Foi da hora Essa última rodada aí vocês conseguiram ver A visão certinha aí do Lobo Tá E acabou que foi eu, Caçador O João Caçador O João Caçador Então foram três pessoas só Que jogaram Vocês foram inocentes em todas as rodadas Sim Então, quem sabe Se vocês deixarem mais likes A gente pode fazer mais vídeos Ok? Então regaça de joinha Se inscreve no canal Para vocês não perderam nada Ativa o sininho para receber as notificações E fica ligado todos os dias Meio dia, duas, seis e oito Esses são os horários de vídeo Segue, 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 segue Fica ligado em tudo lá E valeu, falou e tchau Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então, mano Clica aqui rápido para vocês poderem assistir Tenho certeza que vocês vão gostar Fechou? Clica aqui